Você ouviu fatos, notícias, comentários e opinião no programa Boa Doite Cariri. 91 FM, a pioneira do Cariri. Barbearia Lânio Dias, onde sua beleza tem vez. Serviços como cortes de cabelo, barbas, sobrancelhas, barboterapia, luzes, platinado, realinhamento dos fios, progressiva e muito mais. Barbearia Lânio Dias, loja 1, Rua da Paz, 1496, no bairro João Cabral. Loja 2, Rua Ana Rita de Souza, 128, em frente aos condomínios Tenente Coelho, no bairro Aeroporto. Para mais informações, ligue 988-546-764. Barbearia Lânio Dias, onde sua beleza tem vez. Agrovec do Brasil, diferente das demais. Desde 1994, a melhor qualidade em nutrição animal. Fale com o nosso amigo Guedes. Telefone WhatsApp, DDD 88, 996-39-6954. Agrovec do Brasil. Alberlânio Automecânica e J Auto Peças. Serviços de mecânica e peças originais, tudo em um só lugar. Rua Madre Maria Vilac, 201. Telefone WhatsApp, DDD 88, 998-55-3559. Alberlânio Automecânica e J Auto Peças. Seu gás acabou? Conte com a Feste Gás. A entrega mais rápida de Juazeiro e Crato. Peça agora ligando para 2157-6407. Ou fala com a gente no WhatsApp. 9-93-41-7621. Cliente a pago tem desconto especial. Pensam em dirigir? Precisa tirar a primeira habilitação? Ou adicionar uma nova categoria? Venha para a Autoescola Batista. Avenida Castelo Branco, 1376, bairro Limoeiro. Falar com o nosso amigo Josivan no telefone WhatsApp, DDD 88, 9-88-16-56-36. Autoescola Batista, aqui você está na direção certa. Pensou em iPhone? Venha para a Holanda Tech. Tudo em iPhone, assistência técnica da melhor qualidade. Coação Benedito, 1394. Sala 5, bairro Franciscanos. No posto de gasolina. E fale com o amigo Antônio Neto. Telefone WhatsApp, DDD 88, 9-9-6-4-5-23-77. Pensou em iPhone? Venha para a Holanda Tech. Atenção mulheres que querem ficar mais bonita e que gostam de arrasar. Passa no estúdio Fernanda Kelly, na rua São Benedito, 1394, sala 10, no posto de gasolina. Bairro Franciscanos. Agende o seu horário por telefone ou WhatsApp. DDD 88, 9-9-6-16-22-79. Estúdio Fernanda Kelly. A beleza levado a sério. 91 FM. A pioneira do Cariri. O que é 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 o que